Olha, nesses tempos de criminalidade em alta, não dá pra ninguém descuidar da segurança. Um idoso de 74 anos teve o dinheiro da aposentadoria furtado de dentro de casa, em Três Pontas, no sul do estado. Sem querer, ele facilitou a entrada do ladrão, com um costume que não dá mais pra se conservar. Seu Vicente acredita que quem cometeu o furto era uma pessoa conhecida, porque o criminoso veio até aqui e sabia que a chave estava aqui em cima do batente. Abriu a porta, entrou e teve todo o tempo do mundo pra levar as coisas da casa do aposentado. O que o senhor viu que estava errado aí? É a porta e os dois se noaram em rio da mesa, né? E eu só encontro a carteira lá dentro do guarda-roupa no cônjito. O aposentado tem 74 anos e mora com a mulher há 32 anos nesta casa que fica no bairro Santo Inês. O dinheiro da aposentadoria ia ser usado para pagar contas. Mesmo essa noite, quase não dormiu, ué. Até eu tô pensando, esse homem vai entrar de novo? Ah, não vai ainda não. Porque ele não interessou mais nada sem o dinheiro, né? Porque tinha ali os negócios de televisão lá, o relógio ali em cima da mesa, não catou nada, né? É, não dá pra dar bobeira mesmo não. Olha só esse...